Meu amor Encontrar-te não consigo Para o meu maior castigo Nunca mais te esqueci Quase que enlouqueço Vivo sempre a te gritar Só o eco me responde Eu não sei se tu se escondes Para não me ouvir chamar Vem amar dos sonhos meus Os meus beijos são só teus É demais sofrer assim Vem por um ponto final Em todo este grande mal Vem viver só para mim Meu amor Se tu soubesse Quanto minha alma padece Em viver longe de ti Encontrar-te não consigo Para o meu maior castigo Nunca mais te esqueci Quase que enlouqueço Vivo sempre a te gritar Só o eco me responde Eu não sei se tu se escondes Para não me ouvir chamar Vem amor dos sonhos meus Todos meus beijos são só teus É demais sofrer assim Vem por um ponto final Em todo este grande mal Vem viver só para mim É demais sofrer assim anome Vem viver só para mim Vem vés Sosso